Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 4, fazendo a correção do dever de casa da semana, tá? Eu pedi que vocês fizessem as questões 6 e 7 da página, deixa eu confirmar aqui, 11, tá? São as últimas questões pra gente encerrar o nosso capítulo. Bem, a questão 6 traz a letra de uma canção de Chico Buarque, cujo título é A Atrizes. Então vamos à leitura, né, dessa canção. Na minha mente, é natural que toda atriz, presentemente, represente muito para mim. Na canção, o Chico Buarque trabalha uma determinada função da linguagem para marcar a subjetividade do eu lírico ante as atrizes que ele admira. A intensidade dessa admiração está marcada em... Percebam que aqui a gente tem mais uma questão que trabalha com o conceito de funções da linguagem. Então, como eu já disse a vocês, esse é um conteúdo coringa da prova do Enem, tá? O que essa questão está pedindo aqui pra gente, né? Eles já deram a função da linguagem, né? Eles disseram aqui, deixa eu ver. Ó, na canção, o Chico Buarque trabalha uma determinada função da linguagem para marcar a subjetividade do eu lírico. Olha só, qual é a função da linguagem que marca a subjetividade do eu lírico? A função emotiva, que é aquela que é centrada no eu, né? No emissor. Não é isso? Então, aqui, percebam como é que é importante vocês terem aquele conhecimento de funções da linguagem, né? E conseguirem fazer essas relações. Função referencial, focaliza o referente. Função emotiva, focaliza o emissor. Emissor, função conativa ou apelativa, focaliza o receptor. Como nós vimos nas nossas aulas, cada uma das funções da linguagem focaliza um elemento da comunicação, tá? E aqui, qual é a função da linguagem que serve à expressão da subjetividade do eu lírico? É aquela que está centrada no emissor, naquele que está se expressando. Então, é a função emotiva. Então, o que a gente vai encontrar aqui nas opções? Qual dessas opções aqui revela a expressão do eu, né? A expressão da subjetividade. Qual delas aqui marca de forma mais clara uma parte do texto que está centralizado no eu, no emissor, né? No eu lírico, no emissor, na expressão dos seus sentimentos, da sua subjetividade. E aqui a gente tem como gabarito, então, a letra E, ó. É natural que toda atriz presentemente represente muito para mim. Então, a gente tem o uso da primeira pessoa, que é uma marca da função emotiva, né? Cujo foco está no emissor. Então, a gente tem o uso da primeira pessoa. E a gente tem aqui também o muito, que é um advérbio de intensidade, que está o quê? Mostrando, né? Intensificando, mostrando a intensidade do sentimento que o eu lírico tem por essas atrizes. Então, gabarito, letra E. É uma questão fácil, tranquila, mas que depende desses conhecimentos sobre figuras... Sobre figuras, não. Desculpa, sobre funções da linguagem. Bem, continuando, então, a gente vai passar aqui para a questão 7, né? Da página 11, que traz para a gente aqui também um textinho. Vamos à leitura dele. E aqui, antes de continuar este espetáculo, é necessário que façamos... Eu acho que aqui faltou um acento, né? Acho que é é necessário que façamos, né? Ah, não. Desculpa, foi eu que estou com a visão ruim. Tem o acentozinho aqui, sim. Então, vamos lá. E aqui, antes de continuar este espetáculo, é necessário que façamos uma advertência a todos e a cada um. Neste momento, achamos fundamental que cada um tome uma posição definida. Sem que cada um tome uma posição definida, não é possível continuarmos. É fundamental que cada um tome uma posição, seja para a esquerda, seja para a direita. Admitimos mesmo que alguns tomem uma posição neutra, fiquem de braços cruzados. Mas é preciso que cada um, uma vez tomada a sua posição, fique nela. Porque senão, companheiros, as cadeiras do teatro rangem muito e ninguém ouve nada. Percebam que aqui, a gente tem uma coisa engraçada, né? Quando a gente começa a leitura do texto, a gente pensa que é um texto que se trata de uma questão política, né? É preciso que você se posicione, né? Que você assuma uma postura, né? Que seja mais à esquerda ou que seja mais à direita, né? Então, a gente percebe, o texto vai conduzindo a nossa leitura para que a gente compreenda isso aqui como uma questão política, né? Uma necessidade, uma cobrança de um posicionamento político, né? No entanto, a gente tem essa quebra de expectativa aqui no final do texto, quando há o seguinte recado, né? É preciso que, uma vez tomada a sua posição, você fique nela. Porque senão, companheiros, as cadeiras do teatro rangem muito e ninguém ouve nada. Então, a gente tem uma quebra de expectativa aqui, né? A peça Liberdade e Liberdade, ensinada em 1964, apresenta o impasse vivido pela sociedade brasileira em face do regime vigente. Esse impasse é representado no fragmento. Gente, percebam que, olha só, o próprio anunciado está dando a pista para a gente, né? De como esse texto deve ser interpretado, né? Esse texto faz parte de uma peça cujo título é Liberdade e Liberdade e que foi ensinada em 1964, ano em que se instaurou a ditadura militar aqui no Brasil, né? E aí, pensando nesse contexto da ditadura militar, a gente tem o que? A repressão, né? A ausência de... O cerceamento da liberdade de expressão. Então, a gente consegue perceber aqui que, na verdade, esse texto, né? Ele está sendo... Ele tem um viés político aqui, né? Há uma cobrança, assim, de posicionamento político, ideológico. Você tem que se posicionar diante dos fatos. Você tem que assumir uma postura diante de tudo que está acontecendo. Só que isso é camuflado, né? Ali no último... Das últimas linhas, né? Do texto, né? Então, não se trata do teatro, não. Se trata de uma questão política mesmo, né? Você precisa ter um engajamento. Você precisa se colocar. Você precisa se posicionar diante dos fatos. A gente estava... As pessoas viviam, nesse momento, um momento de ditadura. Um momento conturbado, né? Da nossa história. E aí, as pessoas, em momentos conturbados, né? Em momentos difíceis, né? Do ponto de vista político, econômico, social. As pessoas precisam marcar posição. Bem, então vamos à questão. A peça Liberdade e Liberdade, encenada em 1964, apresenta um impasse vivido pela sociedade brasileira em face do regime vigente. Esse impasse é representado pelo... Ou pela, né? Por que fragmento? Então, vamos lá. Barulho acessível produzido pelo ranger das cadeiras do teatro? Obviamente que não, né? Indicação da neutralidade como a melhor opção ideológica naquele momento? Não. Então, o texto diz assim, você pode até assumir uma postura de neutralidade, né? Que, na verdade, não existe, né? Até a postura de neutralidade é uma postura ideológica também, né? Em qualquer lado que você esteja, né? Você está se alinhando a uma postura ideológica diferente. Letra C, constatação da censura em função do engajamento social do texto dramático? Não, né, gente? Correlação entre o alinhamento político e a posição corporal dos espectadores? Eu acho que pode ser, acho que é bem interessante essa opção. Interrupção do espetáculo em virtude do comportamento inadequado do público? Definitivamente não, né? Vamos reler aqui a letra D, ó. Correlação entre o alinhamento político e a posição corporal dos espectadores. É exatamente o que é feito aqui, né? Ou seja, você pode lançar sua cadeira para a esquerda, ou seja, você pode ter um pensamento político ideológico mais à esquerda. Você pode arrastar a sua cadeira para a direita, ou seja, você pode ter um posicionamento político ideológico mais à direita, mas você tem que se posicionar. Nesse momento é de fundamental importância que você mostre a sua cara, que se você se coloque, de que lado você está, né? Você precisa se posicionar. Então, o texto brinca muito com essa questão, alinhando, então, o posicionamento político ideológico à posição corporal dos telespectadores, ao arrastar suas cadeiras para um lado ou para o outro, né? Então, é isso, minha gente. Acho que finalizamos aqui o capítulo 4. Vou deixar ao final dessa videoaula a descrição da atividade devolutiva da semana. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!